A chuva por muito pouco não levou as casas. A erosão aqui está tão grande que esse morador está usando uma corda para descer o barranco. O barranco ficou perigoso. Nós resolvemos que a corda seria mais segura. Você desbarrancou tudo agora com essa última chuva? A última chuva desbarrancou. Nós ainda tínhamos um pedacinho de passageiro. Nós segurávamos ali na madeira, se equilibrava e passava para o lado de lá. Agora ali pode ver que não tem nem mais como pisar ali. Pisar ali está riscado escorregar e cair lá embaixo. A dona Lourdes está ficando na vizinha e com medo de perder o teto. Esse lugar aqui, gente, onde agora só tem um buraco. E se vocês olharem daqui, se vocês pudessem ver aqui como está escuro, não dá para ter tanta noção. Mas isso aqui virou um precipício. Era aqui o caminho para a casa da dona Lourdes, que agora a casa da senhora está realmente à beira de cair, né? A beira de cair. Nossa, está horrível. Mas eu quero voltar para a minha casinha assim mesmo, gente. Eu só queria que a defesa civil venha esse aqui e me autorize essa, voltar para a minha casa. Eu sei que estou em um lugar onde a pessoa me acolheu, estou muito bem, mas não tem nada no mundo melhor do que o nosso lar. A senhora não fica com medo não de que caia com a senhora dentro? Porque do jeito que está ali, está pertinho. Para te falar a verdade, eu não tenho mais medo, não. Tem muito tempo que a senhora está nessa situação aqui? Dois semanas já. E tem muito mais gente morando na beira do perigo. A casa do seu Ederson é a única aqui que ainda tem um pedacinho de terra na porta. Olha só. Mas mesmo assim, o barranco está logo ali, né, seu Ederson? Por isso que o pessoal mandou o senhor sair também. A defesa civil chegou aqui e falou, ó, a sua casa também está para demolir também, que você também está correndo risco, né? Aí como nós não temos lugar para ir, eu falei, bem, daqui eu não saio. O senhor ainda está aqui dentro da casa? Estou aí dentro da casa, entendeu? Vou continuar aí até o dia que eles pegarem, tomar uma solução. Porque a solução mesmo é a prefeitura vir, colocar uma manilha, que aqui digamente é uma manilha. Aí como a orosão veio muito forte, foi desmanchando, né, com o qual que estava logo aqui embaixo. Aí a defesa civil falou, não, o certo é a manilha. Só que eles querem tirar a gente. A área em que estão essas casas é a mais baixa do Jardim Novo Mundo. E a água desce com muita força. A correnteza foi muito forte lá de cima. E aí abriu esse buracão, quase levou a casa de seis estudos, Ju. Isso. A defesa civil mandou todo mundo abandonar os imóveis. Mas mesmo sabendo dos riscos, eles não querem sair. A única coisa que todo mundo que pede é pra eles arrumarem aqui pra nós. É só isso. Vocês arrumando aqui pra nós, acabou o problema. Vocês querem que... Vocês não querem sair daqui? Não. Porque a gente tirou da boca pra construir. Viu? Nós fez de tudo, das tribos do coração. A gente passou até fome pra construir. Então a única coisa que eu peço é que eles arrumem isso aqui pra nós. Eu espero que aconteça melhorias, né? Pelo amor de Deus, gente, vem colocar a terra aqui, colocar os tubos pra nós. Nós queremos a nossa casinha de volta, nosso aconchego, nosso lar. É tão bom. Vem quantas e quantas famílias estão na mesma situação que eu. Mas eu não tô olhando por elas, tô olhando por aquelas que tá de baixo do seu cobertor agora assistindo essa reportagem. Pelo amor de Deus, eu peço socorro.